Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Drops Musicais e hoje eu queria fazer o review de um pedal. Eu assisti um vídeo do Roberto Toral e eu gostei muito do jeito que ele fez o review dele. Provavelmente ele fez da forma que eu vou fazer aqui e como eu gostei muito, eu achei muito prático porque você consegue colocar um loop para rolar e ficar mexendo no pedal. Então eu vou explicar exatamente como eu vou fazer aqui. Neste primeiro vídeo, vocês sabem que eu gosto muito do som do ampli-dumbo, até na questão do finger-picking fica muito legal e tudo mais. Então eu vou fazer o seguinte, eu tenho esse pedal da Joy FX que é muito bom, tenho usado bastante e ele tem um som muito característico e eu vou gravar alguns loops aqui usando o plugin. Então eu estou usando o plugin S-Gear e é um plugin que eu gosto muito, ele tem um som muito, muito parecido com o original, é uma emulação muito top e cheia de versões e cheia de opções também para você mudar caixas, amplificadores, microfones e tudo mais. Eu estou usando ele num amplificador Dumble, canal limpo e eu vou fazer alguns loops aqui, vou explicar para vocês que loop é esse e depois eu vou soltar cada um desses loops e vou mexendo no pedal para vocês irem acompanhando, tá bom? Então vamos lá. Então vamos lá. Então vamos lá. Bom, tenho três bases diferentes aqui para vocês verem e acompanhar o vídeo. eu vou deixar o som, a sonoridade do pedal e eu vou zerar a distorção, vou deixar o ampli sem crunch algum, vou fazer isso totalmente no pedal e vocês vão ouvir a guitarra limpa, tá bom? Então é isso aí, vamos aos loops. Eu vou deixar o som, a sonoridade do pedal e eu vou deixar o som, a sonoridade do pedal e eu vou deixar o som. Amém. 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 Amém.